Então, calma. Pessoal, se vocês quiserem sentar mais aqui, pode sentar também. Conseguimos? O que você está fazendo aí, por enquanto? Você está? Fala um pouquinho. Então, pessoal, o tema foi colocado, agora eu vou tentar fazer algo em cima da ideia, do caso do Nerd, e depois da outra imagem também. E pegando alguns arquivos que eu tenho de banco de imagens, é algo bem improvisado, ninguém aqui, a gente não está com imagens combinadas. Então, em cima do que foi fotografado, eu vou tentar, com o material que eu tenho, transportar essa imagem para um outro universo, para criar, amarrar mais um conceito para essa imagem. Então, vai ser algo feito assim, recorte com varinha mágica mesmo, não vai ter grandes técnicas aqui, porque não é o trabalho que a gente faz no dia a dia, com imagens de alta definição, porque senão não daria tempo. Eu levaria, no mínimo, aqui, de duas a três horas por imagem, para ficar com o acabamento perfeito. Então, a gente vai, na realidade, passar uma ideia do que é o nosso trabalho. E feito de uma forma, assim, muito rápida. Então, eu estou aqui criando uma base, já que tem essa coisa da melancolia, peguei umas paisagens, um céu, uma paisagem, um céu carregado, estou colocando um cotone nele, eu não vi a imagem ainda, não sei o que é que saiu, a gente vai fazer um teste para ver o que vai funcionar. De repente, não é nada disso, eu tenho que pegar e igualar uma outra coisa. A gente fez 18 ou 16 imagens, mais ou menos, e a gente vai descarregar aqui, o Fujoca vai dar uma olhada e vai editar o... Ah, tem a opção de foto mais clara, com mais luz, e outras mais escurinhas, talvez se encaixe melhor na ideia de melancolia de Glauco, e nesse fundo aí, melancólico. Mas ele é nerd. Mas ele é nerd. O Fujoca agora quer conversar com Glauco, para ver qual é o briefing dele, normalmente acontece assim, vem cá Glauco, peraí que a gente já vai te transformar. Eu tenho que salvar a cadeia, apareceu. Conecta atrás. Onde está o agulha? Está. Está silêncio? Então, na verdade, como tem essa coisa da melancolia, e na verdade, a gente também tem que trazer um pouco da coisa, do que vai ser usado, do que a gente viu na temporada e tal, e a gente viu muito preto, muito cinza, muita cor escura. Pode até ver pelas cores que a gente também trouxe, são todas pretas, são todas cores um pouco mais... fechadas. Por quê? Eu não sei, é muito difícil explicar por que tantos estilistas fazem isso num desfile, mas se você vê, pega as fotos de uma semana de moda, você vê muita cor escura. Alguns falam que é por causa da crise, acho que a moda muito reflete o momento que a gente vive, né? E essa coisa, essa incerteza do mundo, em relação ao que vai acontecer, se reflete um pouco na criação. Então, eu acho que os estilistas, eles vão para essas coisas mais... para o escuro, para o neutro, para o mais clássico, porque é as coisas que a gente vai comprar e é temporal, que a gente vai ter sempre, porque a gente nunca vai saber onde essa crise vai parar, pode virar, né? Um grande pepino. E quando eu pensei a pedreira, a pedreira que a gente, por exemplo, tirou no domingo no... É uma pedreira. A gente foi para o interior de São Paulo, todo ano, entrando no Amazon, foi para o interior de São Paulo, é um buraco gigantesco, gigantesco, incrível, assim, um buraco. O nosso fotógrafo é o Hugo, que escolhe a locação. E a gente escolheu a pedreira porque ele tem essa coisa cinza, essa coisa desética, meio desolada, essa desolação, entendeu? E como a gente não queria fazer um nerd literal, um nerd geek, um nerd com livro, porque eu acho que imagem literal é muito fácil de fazer, mas a gente queria fazer essa coisa mais diferente, então fomos para a pedreira. E o Fujoca tinha imagem de um deserto. Agora ele vai inserir, né? Ele vai... Alô, alô, um, dois. Eu estou pegando algo, uma imagem que... Pegando uma imagem que... Em cima do cenário que eu separei, como ele tem essa imagem... Tem uma textura próxima da imagem que eu peguei aqui, então acho que vai ser mais rápida e que vai encaixar melhor, assim. E também pela pose, né? Eu acho que, pelo menos o que eu vi aqui rápido...